Olá gente, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, hoje estou sentado aqui numa mansão suspensa na beira-mar da praia de Capão da Canoa hoje eu quero te mostrar o apartamento 802 do edifício Nilo Martinello, dá uma olhada nesse belo living aqui que a gente tem olha só que show, e agora aqui onde eu estava sentado, nesse belo sofá, contemplando essa bela vista à beira-mar dá uma olhada aqui, gente, apartamento entrou à venda há pouco tempo, totalmente mobiliado, decorado, tá, vai ser entregue como você está vendo deixa eu te mostrar ele, aqui então já a gente tem uma sala, né, uma sala de jantar, olha que show se ilustre, olha só que detalhe legal aqui gente, todas essas janelas aqui, é tudo abrem, tá, tornando aqui 100% a abertura direta com vista para o mar toda ela abre, eu abri só um pedaço aqui para vocês terem uma ideia, gente, dá uma olhada no belo living a gente tem aqui olha só, belo living mesmo, tá, gente, a gente tem aqui tranquilamente quatro ambientes aqui aqui é a nossa cozinha, toda ela com celestone estelar, gente, olha que bonito isso aqui olha que top, ali na frente, naquela área ali, é o nosso espaço gourmet com churrasqueira aqui toda a nossa cozinha prontinha, equipada, dá uma olhada aí aqui a área de serviço, pronta também, equipada aqui é um banheiro de serviço auxiliar, dá uma olhada aí gente, eu quero te mostrar agora os dormitórios aqui desse belo apartamento que está à venda, olha aqui a cozinha, toda prontinha com os eletro forno, micro, tudo prontinho gente, dá uma olhada aqui, um 360 que eu vou fazer aqui bem no meio desse belo apartamento, olha o tamanho do living edifício de alto padrão, de frente para o mar vem comigo conhecer agora os dormitórios desse belo apartamento antes eu quero te mostrar o lavabo aqui o lavabo olha que diferente essa torneira, gente legal, né? celestone branco agora eu quero te mostrar aqui os quatro dormitórios aqui então é a primeira suíte uma suíte independente aqui é o banheiro dela, dá uma olhada ali é o box agora eu quero te mostrar os outros dormitórios, tá? comigo aqui olha que legal o espanhador, gente todo ele em papel de parede, aveludado com MDF, iluminação tem sensor aqui para ligar, para quem caminha, liga automático aqui, hein? olha aqui, então aqui o segundo dormitório na verdade é assim, segunda suíte, né? e essa suíte é uma suíte americana é um banheiro para dois dormitórios aqui está o banheiro dela, né? a pessoa pode estar aqui escovando os dentes, né? se arrumando o espelho enquanto a outra pode estar aqui, né? na parte privativa do box, tá? e aqui então é o nosso terceiro dormitório dá uma olhada aí terceiro dormitório e aqui na frente é a nossa suíte aqui de quem paga a conta, né? olha que bacana, gente, esse dormitório deixa eu te mostrar aqui ali um guarda-roupa bem grande grande mesmo aqui então o banheiro dessa bela suíte e aqui, gente, tem um detalhe interessante aqui ela tem tipo um estar íntimo aqui dentro dessa suíte olha só que bacana esse detalhe aqui show, né, gente? apartamento se encontra-se à venda se você gostou, né? se inscreve no canal ativa as notificações vem visitar esse imóvel vai vender rápido o apartamento com condição facilitada estuda receber imóvel aqui na praia de Capona Canoa totalmente imobiliado, decorado é o único hoje à venda com essas condições, gente vale a pena você conferir, tá? eu vou deixar aqui embaixo as partes desse imóvel as características, metragem, valor tudo certinho fico à disposição muito obrigado até o próximo vídeo Deus abençoe e tchau 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 Obrigado.